Oi pessoal, a gente tá aqui pra cantar a What's Up E é isso, eu espero que vocês aí em casa gostem, aplaudam Mais uma vez a gente tá cantando, Bruna e Isa E aplaudam né, por favor, batam palma e cante junto com a gente Porque com certeza a gente sabe que vocês vão gostar muito Então é isso, então vamos começar né Então, pronto, vamos lá Beautiful views of my life is too Tried to get a great view of hope For the salvation If I was you, baby, if I was you, I would know you'd better do a struggle Oh, man Oh, that would I be Is there no называется it time in my mind? Is it me thinking about it? bijvoorbeeld não Oh, I'm feeling Amida do Cura 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 Tchau. A one-story night And I said Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah I said, hey A one-story night Ooh, ooh, ooh Oh, oh, oh Oh, 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 oh If the views of my life is still Trying to get the rhythmy feel Oh, 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 oh For the salvation Valeu, gente, por ter assistido A gente agradece muito Valeu, tchau A sua presença, tchau